Militares brasileiros treinam no interior de São Paulo para atuar no Haiti. Há nove anos, o Brasil comanda uma força de paz no país que ainda sofre com a estabilidade política e os efeitos de um terremoto devastador. Lavar a sola do calçado é mais que um ritual para evitar possíveis contaminações. A partir deste ponto, não estamos mais no Brasil. Pelo menos, é isso que o Exército Brasileiro quer que os militares sintam. Os batalhões paulistas passaram os últimos quatro meses reunidos na região de Campinas, antes da viagem, na próxima semana, para Porto Príncipe, no Haiti, onde o Brasil chefia a missão de paz das Nações Unidas. Realizando ações de segurança, patrulhamento de ruas, patrulhamento a pé, motorizado, treinando segurança em postos de votação, porque há uma possibilidade de nós apoiarmos a segurança das eleições no Haiti no mês de janeiro, ações humanitárias. Então, todas essas atividades que nós desenvolveremos no Haiti estão sendo simuladas e treinadas aqui em Campinas. Cada sala improvisada é adaptada para que pareça e seja usada exatamente como será na missão humanitária. Neste barracão, fica a central de operações, onde as missões são organizadas e executadas de maneira real. As tropas se dividiram em três grupos, nas cidades de Campinas, Sumaré e Nova Odessa. As missões chegam através de ordens, vamos dizer assim, task orders, que são emitidas pela ONU, no caso, lá no Haiti, pela Minusta. Essas ordens chegam aqui, os nossos oficiais de Estado-Maior iniciam o planejamento e depois essas ordens são irradiadas para os comandantes de companhia que estão no terreno. No caso, aqui na cidade de Sumaré e Nova Odessa. A tropa brasileira é trocada a cada seis meses e este é o 19º contingente de militares que irá para o país da América Central em missão de paz. O Brasil chefia esse trabalho a pedido das Nações Unidas, desde 2004, após a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. Os objetivos da missão são garantir a estabilização da paz, desarmar rebeldes e auxiliar no desenvolvimento econômico. Aqui, do grupo de 1.200 militares, a maioria nunca esteve no Haiti. É o caso do comandante da primeira companhia, Marcelo Assad, que já esteve em outras missões de paz, mas esta será sua primeira experiência no país da América Central. A nossa expectativa é levar um apoio ao povo atiano que tanto necessita da nossa ajuda, manter um ambiente seguro e estável na região e auxiliar em operações humanitárias. Este, atrás de mim, é o estádio de uma escola municipal da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. Hoje, ele abriga a primeira companhia de força e paz que vai para o Haiti, mas representa uma base localizada na região de Forte Nacional, lá no Haiti. Aqui, vai haver uma simulação para ver como os militares reagem. A simulação é de um acidente de trânsito com muitas vítimas. Situação comum no Haiti. O desafio das tropas é acalmar as pessoas, isolar a área e identificar a gravidade dos feridos. O exército distribui panfletos como este, para que a população saiba que as missões serão feitas na região e não se assustem. Mas as ações sempre deixam todos impressionados. A gente nunca viu isso, né? Ver assim, na televisão, mas pessoalmente assim, não. Deu para assustar. E é perfeito. Eu admiro o trabalho deles.